Cascão, hein? Como nossos pais! Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Três! Dois! Um! Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Volta aqui, Cascão! Socorro! Vem cá, menino! Mas o que está acontecendo aqui, afinal? É o seu filho! Não aguento mais correr atrás dele para tentar lhe dar banho! É? Nestas horas ele é meu filho! Desculpe, querido! Ora, querida! Criança é assim mesmo! Como o Cascão, não existe! Mas existiu! É mesmo? Quem? Eu! Eu era pior que o Cascão! Não acredito! Mas é verdade! Uma vez! Essa história vai ser legal! A mamãe foi me pegar no quarto! Peguei! 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 Agora você vai tomar um ban! Ah! Enganei você! Volta aqui, moleque! Ahahahah! A mamãe nunca conseguia me pegar! Aham! Vamos lavar esse porquinho! Meus amiguinhos bem que tentavam! Mas sempre fui muito rápido! Eu me sentia o máximo! Nem São Pedro me pegava desprevenido! Eu conseguia chamar a atenção de todo mundo! Ah! Uh! Credo! O tempo foi passando e eu ficando cada vez mais sujo! Parecia um grude ambulante! Grude mesmo! Credo! Hoje você está horrível! Você precisa me ajudar, Matilde! Tire essas mãos sujas de mim! Mas eu não estou segurando você! O que é isto? Larga, seu grudento! Desculpe, Matilde! Eu! Eu! Socorro! Socorro! O que você está fazendo com a minha irmãzinha, seu? Não é nada do que você está pensando, Alípio! Larga ela, boboca! Epa! Como você fez isto? Eu quero sair daqui! Tô apertada! Nada de xixi molhado em cima de mim! Me solta daqui! Quem falou em xixi? Socorro! 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 Calma, crianças! Eu dou um jeito nisso! Credo! Eu não quero ficar aqui pra sempre! Bem, acho que uma boa água resolve! Água não! Boa! Nunca! Água nunca! Ufa! Acho que escapei! Epa! Vocês me seguiram! Se você não tomar um banho, vai ficar conosco pra sempre! Hum... Até que eu gosto de vocês! Oba! Estamos salvos! Chega de brincadeira! Não! Quando acordei, estava em casa! Aqui é o céu! Até que ser limpinho não era tão mal! Oi! Você está tão bonito hoje! Comecei a gostar da ideia! Ô, filhinho! Chega de banho! Você já está há duas horas aí! Ficava horas brincando na chuva! Muito bonito, não? Ah, a ti! Mas apesar de uma gripe ou outra, nunca mais quis saber de sujeira! O Cascão também vai passar por isso! Só precisa ter um pouco de paciência com ele, querida! Isso passa! O papai é uma decepção! Pensei que ele fosse mais forte! Hum... Hum... Ah, hahaha! Hã? Hum... Hum... Ei! Eba! Um sorvete de morango! O meu favorito! Dá um teco, Mônica! Favorito? Mas você gosta de todos! Hum... Ai, ai, ai! Meu dentinho! Isto foi pra gaçoa! Mas... Que gritaria é essa? Você bateu na Magali, Mônica? Imagina! Eu nunca faria isso! Ela que saiu gritando como uma louca! Meu dente tá doendo! Ih... Será que vai precisar arrancar ele? Melhor do que ficar dentúcia como celtas pessoas! Cebolinha! Uau! A turma toda reunida! A Magali vai arrancar os dentes! Vai ter que usar dentadula! Que exagero! Como eles aumentam as coisas! O que aconteceu, Magali? Dei uma mordida no sorvete e o meu dente doeu! Você acha que eu vou ficar banguela? Se você não se cuidar, vai ficar banguela sim! Já pensou na Magali velhinha e banguela? Sem poder mastigar, nem falar de leito! Ai, como vocês são sem graça! Meus dentes são de leite! A mamãe falou que vou ter outra dentição! É verdade! Mas os dentes de leite também precisam de cuidados! Tá ouvindo, dentúcia? Calma, Mônica! Bah! Alguém anotou a placa do caminhão! Sabe, turminha! Na minha escola tem um programa que ensina os cuidados que devemos ter com a nossa boca! Quem quer ir? Eu! Eu também! Que legal! Vamos lá! Esse programa é chamado de Saúde Bucal! E não cuida só dos dentes! Cuida também das gengivas e das bochechas! Oi, professora! Oi, professora! Trouxe uns amiguinhos pra conhecer um programa de saúde bucal! Que bom, franjinha! Bem, vocês sabem por que os dentes ficam careados? Por que comemos doces? Por que não os escovamos? Por causa da placa bacteriana, que é uma película quase invisível que fica sobre os dentes e, quando em contato com alimentos, causa problemas como a cárie e a gengivite! A cárie começa como uma mancha branca e, se não cuidar, pode furar o dente! Daí tem que alancar, né? Como a Magali vai fazer? Que bobão! E gengivite é quando a gengiva fica inflamada! Por isso, temos que tomar muitos cuidados, como escovar bem os dentes! Tem água no meio? Claro que tem! Por que, rapazinho? Nada! Olha, turminha! Esta é a atendente de consultório dentário! Ela ajuda nos procedimentos coletivos que a equipe de saúde bucal desenvolve na escola! Oi? O que é isso? São algumas medidas que tomamos para prevenir doenças da boca! E como é? Hum... Vamos lá! Primeiro, vamos pingar umas gotinhas do evidenciador de placa bacteriana! Onde tem placa, o dente fica colorido! Vamos escová-los e tirar essa placa, certo? Agora, vamos fazer os bochechos semanais com flúor! Todos os alunos aprendem a escovar e usar o fio dental? Claro! Mas é importante que façam isso em casa, após as refeições! E evitem doces e refrigerantes a todo momento! Ih! Não gostei! Mas aposto que é por causa disso que você estava com dor de dente! Hum... Então vamos à unidade de saúde mais próxima! Tem dentista lá? Claro! Claro! Nós montamos um serviço para cuidar dos dentes da população! Olá, doutor! Oi! O que a mocinha tem? Ora, ora! É o seu dente de leite que está com uma pequena cárie! Ih! A Magali vai tratar os dentes! O que mais a gente pode fazer para cuidar dos dentes? Ah! Muitas coisas! Escovar os dentes após as refeições usando pasta dental com flúor! É muito importante usar fio ou fita dental também! Comer doces e beber refrigerantes moderadamente! Se possível, escovar os dentes logo em seguida! Mas é dever do governo promover a saúde da população! E beber água fluoretada promove a saúde? Água! Ah! Claro! Seus pais podem verificar se a sua cidade é abastecida com água fluoretada e se a prefeitura promove ações de saúde bucal! Ah! E esquecendo de dizer que todos os cuidados devem ser iniciados com a gestante e o bebê! Tchau, crianças! Voltem sempre! E se quiserem, podem trazer seus pais para tirar alguma dúvida! Que legal, né, Cascão? Quanta coisa a gente aprendeu, né? Mas só aprender não adianta! É isso aí, Mônica! Tem que se cuidar! E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! E aí E aí E aí Obrigado.